Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tapete aqui lindo, maravilhoso, utilizando retalhos e aqui na parte de trás a gente colocou o nosso tecido antiderrapante é muito fácil de fazer esse tapete aqui ó, na parte de trás eu coloquei o nosso tecido antiderrapante que eu também vou te ensinar como utilizar esse tecido antiderrapante esse tapete de retalhos a gente também vai aproveitar as barras de calça jeans sabe aquelas calças que elas acabam furando ou rasgando que a gente não tem mais como utilizar e as barras delas sempre estão boas eu vou usar a barra da calça jeans pra fazer a base do meu tapete olha que ideia bacana gente aqui ó, eu cortei as duas barras da calça jeans esse tapete gente, você vai poder fazer na medida que você quiser, tá bom? aí o que eu vou fazer? pro meu tapete ficar maior eu vou emendar as minhas duas barras aqui no meio nós também vamos precisar de diversos quadradinhos aqui eu tô utilizando na medida de 10 por 10 mas você pode utilizar na medida que você quiser e as tiras pra fazer o acabamento entre uma fileira e outra eu corto com 6 centímetros, tá bom? e aqui no comprimento tem que ser na medida do seu tapete vou começar fazendo a emenda aqui do meu jeans pra ele já ficar do tamanho que eu desejo, tá? olha gente, então eu emendei a base do meu tapete ela vai ficar assim, tá? aqui não tem uma medida, você pode fazer na medida que você quiser nesse vídeo, na verdade, eu vou te ensinar a técnica, tá? mas a medida, você faz a medida que você quiser pra começar, ó, aqui da parte superior aqui eu marco 6 centímetros e passo um risco porque é daqui que eu vou começar a costurar o meu tapete aí eu vou fazer o que? vou pegar os quadrados de tecido e nós vamos dobrar como que a gente faz essa dobra? o quadrado tá aqui eu vou dobrar essa ponta com essa ponta ó vai ficar um triângulo tá vendo? e vou dobrar ao meio novamente eu vou ter isso aqui, ó esse triângulo pequenininho, tá vendo? eu vou ter isso aqui deixa eu prender com o alfinete aqui e vou mostrar outro pra vocês verem quando vocês estiverem fazendo os tapetes de vocês se vocês quiserem deixar os triângulos todos dobradinhos também pode ó, peguei um outro quadrado 10 por 10 vou dobrar aqui ao meio vou ter isso aqui um mini triângulo e dobro aqui ao meio de novo vai ficar assim muito fácil, né gente? eu acho que deu pra entender mas eu vou dobrar mais um pra não ficar nenhuma dúvida quadrado ponta com ponta vai ficar assim e ponta com ponta de novo ó a gente vai ter isso aqui é com isso aqui que a gente vai fazer o nosso tapete, tá bom? eu indico pra vocês primeiro cortem todos os quadrados e depois vem dobrando já deixa tudo dobrado e depois só vem costurando ó, gente agora aqui na máquina a gente vai começar a costurar a gente vai pegar aqui o primeiro triângulo a pontinha do triângulo a gente deixa aqui na pontinha do jeans saindo um meio centímetro pra fora a gente posiciona aqui e costura é uma costura reta não precisa ser uma costura com pé de máquina pode ser mais na pontinha aí quando chegar mais ou menos aqui no meio do meu triângulo eu pego o outro triângulo que tá aqui posiciono aqui e continuo costurando ó, acho que dá pra vocês verem cheguei aqui mais ou menos no meio posiciono aqui e costuro é muito fácil de fazer no começo parece que não é tanto mas vocês vão ver que é bem facinho ó, tirei aqui pra mostrar pra vocês ó, aqui costurei até o meio do meu triângulo, tá vendo? aí eu venho com o outro e coloco aqui em cima e passo a costura a gente vai fazer isso até terminar essa essa primeira fileira gente, então nós vamos costurando aqui até finalizar essa primeira fileira tá bom? ó, vou dobrar aqui mais um triângulo e vou posicionar ele aqui a distância aqui entre um e outro você pode fazer também ele mais juntinho eu prefiro assim mais separadinho porque eu acho que fica mais bonito mas isso vai ficar ao seu critério do que você gostar mais tá bom? se você preferir fazer mais juntinho pode fazer se quiser mais separadinho assim igual o meu também pode e dá tudo certo ó vou dobrar aqui e vou posicionar o último da minha fileira aqui aqui no começo e no final eu gosto sempre de fazer um um retrocesso aí ó a gente vai ter isso aqui na primeira fileira tá vendo? agora aqui a gente precisa fazer um acabamento o que que a gente faz? ó vou pegar uma tira essa tira tem seis centímetros aqui ó eu vou posicionar direito com direito aqui bem rente nessa primeira fileira tá? e a gente passa é uma costura uma costura reta essa costura você faz com um pezinho de máquina tá bom? ó porque essa tira aqui gente ela vai dar o acabamento entre uma entre uma fileira e outra tá? vocês vão entender já já também gosto de dar um retrocesso ó costurei vou virar aqui pra parte de baixo tá vendo? tá vendo que já fica com o acabamento essa primeira essa primeira fileira agora aqui eu passo uma costurinha na pontinha só pra prender esse tecido e facilitar a montagem da próxima fileira de retalhos muito simples de fazer vocês pegam aí um dia dá pra fazer um monte de tapete o melhor que vocês vão reaproveitar os retalhos de vocês ó costurei aqui a tira de acabamento agora do mesmo jeito que eu fiz aqui eu vou fazer aqui embaixo a diferença é que agora é a segunda fileira né? ó vou dobrar o meu triângulo dobra aqui dobra ali dobra aqui vou posicionar ele aqui ó em cima da tira tá vendo? e vou passar a costura a gente vai fazer isso até completar esse jeans todo tá bom? a gente faz isso até chegar no final porque depois eu vou ensinar pra vocês como fazer o acabamento na lateral ó costurei a segunda aqui e eu vou continuar é dobrando os quadradinhos pra costurar aqui tá? ó posiciono e passo a costura depois que a gente terminar essa fileira eu também vou colocar mais uma faixa de acabamento ó gente então terminei aqui a segunda fileira tá vendo? agora eu pego mais uma tira posiciono aqui direito com direito igual a gente fez na primeira tira posiciono aqui e passo a costura muito fácil de fazer esse tapete depois vocês me contem o que vocês acharam dessa maneira de fazer e esse tapete fica lindo gente ele fica muito muito lindo ó costurei a tira aqui agora eu dobro viro ela aqui pra baixo e passo a costura aqui eu gosto de passar essa costura porque eu acho que dá mais segurança mas você fala ai teca já vou colocar direto os triângulos aqui pode colocar também mas eu gosto de passar essa costura porque me dá mais segurança quando eu tiver costurando os triângulos aqui embaixo mas isso vai ficar a seu critério tá bom? ó gente então dessa mesma maneira que a gente fez nas duas fileiras a gente vai fazer no tapete todo gente então eu fiz ó a extensão toda tá vendo quando chegar aqui nessa última fileira a gente vai terminar com o tecido tá sempre termina aqui com o tecido pra ficar melhor o acabamento ó eu vou costurar a última tira aqui costura 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 essa é a última tira tá aí a gente vira ela aqui pra baixo passa uma costura e depois disso o que a gente vai fazer vou mostrar aqui na parte de trás fica sobrando um monte de tecido tá vendo a gente vai recortar todas essas sobras de tecido de todos os lados vamos acertar todos os lados pra ficar bem retinho olha gente cortei todo o excesso de tecido de todas as laterais acertei na parte de trás fica assim cortei gente o tecido antiderrapante na medida que do meu tapete na medida que ficou meu tapete esse tecido antiderrapante você encontra no meu site pra você comprar tá bom ele a gente usa pra colocar embaixo do tapete pro tapete não ficar escorregando porque é muito perigoso você pisar num tapete e escorregar por isso que a gente tem esse antiderrapante você compra pelo nosso site ou através do whatsapp que também tem lá no site e a gente envia pro Brasil todo vou deixar o link aqui na descrição pra você aí ó eu vou virar o meu tapete aqui pelo avesso o antiderrapante ele tem umas bolinhas tá vendo a bolinha vai ficar pra cima aí eu vou posicionar aqui bem certinho tá e vou passar uma costura na volta toda pra prender esse antiderrapante aqui no meu tapete essa costura a gente passa na pontinha olha gente eu prendi aqui com os alfinetes pra esse tecido não sair do lugar agora eu vou passar essa costura tá é uma costura reta na pontinha essa costura é só mesmo pra prender é o antiderrapante aqui no tapete aí depois de fazer essa costura a gente vem fazendo o acabamento na volta toda com o viés costurei aqui o tecido antiderrapante na volta toda ó e agora o meu tapete não escorrega mais tá vendo por isso a importância de usar o tecido antiderrapante e você compra lá no meu site agora a gente vai fazer o acabamento aqui com o viés na volta toda aqui eu tô usando esse viés comum mas você pode usar viés boneon ou até mesmo um pedaço de tecido pra fazer o acabamento vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu ensino vocês como costurar viés de uma maneira bem simples tá vou fazer esse acabamento aqui em viés e já volto pra mostrar pra vocês esse tapete prontinho fiz o acabamento com viés aqui na volta toda e o nosso tapete já tá prontinho ele fica assim na parte da frente tá vendo e na parte traseira ele tem o antiderrapante espero que você tenha gostado desse passo a passo se não é inscrito aqui no canal já se inscreve pra não perder nenhuma aula o antiderrapante tá disponível pra venda lá no meu site e a gente envia pro Brasil todo um beijo e até o próximo passo a passo passo a passo